Com a gente aqui o médico Alexandre Brito, doutor, bom dia, bem-vindo, clínico, geral, geriatra. Vamos tomar café, doutor? Bom dia, vamos tomar um café. Que assunto, hein? A gente falava muito antes mal de Parkinson, né? Hoje a gente fala doença de Parkinson. Que doença é essa? Como é que ela acontece? Como é que ela se desenvolve? Bem-vindo, doutor. Olá, é um prazer mais uma vez a gente falar sobre um tema tão importante, a saúde geral, da população geral, né? Porque existem várias formas de Parkinson. Uma delas, a mais frequente, a mais famosa, é a doença de Parkinson, o mal de Parkinson. Eu digo assim porque pode existir a doença de Parkinson já desde em torno de 21 anos, que é a doença, vamos dizer, o Parkinsonismo de origem genética, tá? Mas a doença de Parkinson é uma patologia do movimento de causa neurológica em decorrência da perda funcional, estrutural, da perda de neurônios que fabricam uma substância muito importante para o nosso movimento que é a dopamina. Com o envelhecimento há um decaimento desses neurônios, isso é fisiológico, só que não sabemos por que alguns pacientes em determinado momento, na fase de envelhecimento, perdem mais, né? De maneira mais intensa e abrangente e desenvolvem esse quadro. Doutor, quais os primeiros sintomas? O que é que a gente faz? Já fica preocupado se a gente percebe que tem alguém na nossa casa fazendo isso, agindo dessa forma, tendo esse sintoma. Que sintoma seria? É uma doença desafiadora, porque pode começar, inclusive, com sintomas aparentemente fora do sistema nervoso central. A constipação crônica, que tem tantas causas, inúmeras causas, pode ser um dos primeiros sinais da doença de Parkinson. Porque esses neurônios que fabricam dopamina, eles também têm função em outros sistemas. E aí pode descoordenar, vamos dizer assim, a movimentação do intestino. Mas, basicamente, é uma doença do tremor, da rigidez e da lentidão motora. Os tremores são muito característicos dessa síndrome. É importante a gente citar que esse tremor, ele é assimétrico. Não vai começar um quadro clínico de doença de Parkinson, em que o lado direito e esquerdo apresentam tremores simultaneamente. Há uma assimetria dos sintomas. Essa é uma característica típica. Tudo isso porque eu quero deixar claro aqui que a importância de se diferenciar. Doença de Parkinson, de Parkinsonismo. Existem outras doenças que provocam o Parkinsonismo. Essas manifestações clínicas, sem ser doença de Parkinson, tá? É uma doença que não tem cura. Como é que está o tratamento dela? É uma doença que ainda não tem cura. O tratamento melhora a qualidade de vida, mas não freia esse processo de perda neuronal desses neurônios que fabricam a dopamina, não é? Não freia essa perda, mas há um controle dos sintomas e uma melhora de qualidade de vida. Requer um tratamento conjunto com fisioterapeutas, fonodiólogos, psicólogos, né? Há uma necessidade de equipe multidisciplinar nessa patologia. Ela vai se associando a outros problemas ao longo da vida no idoso, principalmente em um quadro depressivo, né? Existe a depressão que acompanha muito o paciente com doença de Parkinson. Tem uma idade em que começa a surgir, aparecer os primeiros sintomas ou não? A doença de Parkinson basicamente começa a se destacar em sintomas a partir de 50, 60 anos, né? Lembrando que existem outras causas que provocam o Parkinsonismo e não a doença de Parkinson, até medicamento. Nós nos deparamos em consultório com medicações infelizmente prescritas mesmo, tá? Existe uma medicação aí para labirintite que é danadinha para provocar os tremores, o Parkinsonismo e não a doença de Parkinson. Então a gente tem que estar atento a esse termo genérico para fazer o diagnóstico diferencial. Doutor, inclusive nós temos uma simulação que o senhor trouxe para a gente. Tentei fazer. Ela é sobre o que? Mostra aí para a gente agora. Eu tentei, na verdade, simular a doença de Parkinson. Eu acho que você vai exibir. Agora, sim. Veja que eu estou apresentando ali um tremor só na mão direita, que quando eu inicio o movimento, esse tremor para. Então perceba que o Parkinson, ó, quando eu parei de usar a mão, o tremor voltou. Existe uma inclinação do tronco para frente, uma dificuldade em deambular e a gente deambula em bloco. Então perceba que são características que a gente vai dizendo, olha, isso aqui está mais para a doença de Parkinson. Não é um Parkinsonismo genérico. Perceba lá, quando a gente tem um tremor de repouso, quando a gente não usa o membro, ele treme. Quando a gente vai usar o membro, ele deixa de tremer. Então quando a gente executa o movimento, para o tremor. É diferente do que aconteceu comigo aqui, por exemplo, quando eu peguei a xícara de café. Eu dei aquela tremidinha, durante todo o movimento, usando a força, usando o movimento, eu tremi um pouquinho. Isso não é Parkinson. No Parkinson, quando eu vou usar o membro, eu deixo de tremer. Eu paro o tremor, né? E essa movimentação com o tronco rígido, né, mais para frente, isso é tardio, tá, gente? Se abre, se por acaso vai abrir um quadro clínico, tendo tanto essa rigidez, essa dificuldade motora e o tremor junto, não é Parkinson. Esse quadro que eu tentei ensinar e mostrar a vocês já é um quadro tardio. Não se abre a doença com esse quadro, simultaneamente tremor, simultaneamente rigidez, dificuldade de ambular, risco de queda, não começa assim. Doutor Alexandre, é uma doença progressiva, ela só vai aumentando as dificuldades e não tem freio? Ou tem freio através dos medicamentos? O freio é sintomático e por algum tempo. É uma doença neurodegenerativa, vai se perdendo a função neurológica, a população. Mas vamos a mulheres. Nesses neurônios, há uma ligeira predominância para o sexo masculino, né, mas é importante dizer que é uma doença que nos desafia, porque ainda não há um tratamento definitivo de cura, tá? Mas há muito o que se fazer e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Filho de pai e mãe com Parkinson, tende a desenvolver também a doença? Existe um componente genético, mesmo na doença de Parkinson, né, não estou falando aqui daquele Parkinsonismo puramente genético que pode acometer pacientes bem mais jovens. Mas existe um componente genético e componentes ambientais, né? Tudo que a gente fala para envelhecer com boa saúde, também indiretamente, em parte, vai proteger o paciente do Parkinson. Doutor Alexandre, muito obrigado e semana que vem o senhor volta para nos esclarecer sobre temas tão importantes, tá? Que Deus quiser, muito obrigado. Um abraço a todos. Até semana que vem.